As forças armadas alemãs na Itália. Marechal Kesselring, passando revista às suas trocas. No quartel general do Dutsch. O governo fascista republicano reúne pela primeira vez. Marechal Graziani, ministro da guerra italiana. O grande quartel general do Marchal Roma. O Marchal Roma inspeciona as fortificações no norte da Itália. Trabalhadores italianos construindo uma barragem antitânico. O sistema das defesas alemãs torna-se cada vez mais denso. Na Itália do Sul, as tropas anglo-americanas são detidas pelas formações do Reich em novas linhas de resistência. O campo de tiro deve estar tanto quanto possível livre. A portaria alemã dizima o inimigo logo que este aparece. Tantos inimigos incendiados pelos abusos alemães.